Música 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 A minha vida, a minha vida pode ser Paixão potente sem nenhum mistério E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida E toda a frente, com o mundo, você sem pescar O coração bate mais forte só de imaginar Tente tocar sim o seu cheiro e te amar E a minha vida, a minha vida, a minha vida Os meus sonhos de amor, você é minha estrela E a minha flor, auxilo e adiante ao calor Aquece todo o meu coração A minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, a minha vida Pra te encontrar e te dizer Mas eu amo você Você Show, show, é isso aí É isso que eu falo, pessoal É uma fábrica de stories, é isso aí I will suffer that part E com vocês O nosso mestre de Javon Beleza, boa noite, boa noite Galera, gosto que cada um tem o seu E deixar isso claro Nós temos que levar em conta Saber diferencial Que é técnica e característica Eu acho isso interessante Vocês tem uma característica Deixou a questão técnica de lado Uma característica muito, muito bacana Vocês interpretam a música com O corpo, com o rosto Com os movimentos Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo Ou com alguns desfizes Sim, esse foi o canal que mais arriscou até agora Pra mim, o Amaral Eu juro Quando eu sento numa mesa De Júlio, que é uma coisa com a sociedade muito grande Eu juro o casal Dentro das possibilidades físicas e motoras Que eles possuem Em relação à dança As características que eles têm Pra poder estar executando X coisas Até agora O que mais me surpreendeu O que eu mais gostei de falar com vocês Eu sei que isso pode causar mais um polêmico Que eu vou falar agora Mas Na final Uma final Eu não quero ver Cinco, oito bases Eu não quero ver Corredores Um milhão de corredores Eu quero ver o show Eu quero ver o cavalheiro Eu saio aqui suando Ofegante Eu quero ver a dama Toda marcada Com o roxo Com o corpo inteiro Porque O que é que entrou O que é que ficou Fez Fiz um show pra plateia É show O que é que entrou O que é que entrou Legenda por Sônia Ruberti